Hoje a capa de hoje não vai ser diferente nessa porra NÃO A epilata pensou que eu sei também O povo ações morreram de onde quem não tem Se sobe, não sei se te nota Para os outros, ninguém está no caminho Se sobe, não se infineça Pode deixar que eu to fideça Então cola na grande vez Sou uma puta porque Por você é minha maldade Vem Joga na vara meu sapo Que eu ser foda o medo de uma mala que você não tem Vai escar de mão por dentro da cara Só que faz que eu te confio Não aguenta nem o perigo Quando o bicho pega a língua pro papai Quando a cor nem sente Só se me arrasse por eu te ouve E se sobe Então cola na grande Vem Só por você A minha maldade Vem Isso aqui não há missão de modem Solidade Mas por que essa saliva Covagem não Solidade A seta é forte Sítima 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 A seta é forte E na minha maldade Você vai A 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 Meu senso é forte, rezeita, azote E não pode ficar morta sempre aqui Porque eu não fujo ao luto mesmo e destruo não fujo Eu sinto o cheiro da velha parede Eu percebo, eu nunca esqueço Vigar a mão, a nova de não se derrubou Virou o tempo, isso aí não O tempo, isso aí não Capa de jornal Meu senso é forte, rezeita, azote Meu senso é forte, rezeita, azote Meu senso é forte, rezeita, azote Cola aí, cola aí Pra finalizar com chave de ouro Deixando a máquina do Project 4x6 nessa porra Olha o de areira, quando eu falo a bomba é Vamo tacar o fone assim nessa porra Chegados de cigares, vamo é Fundo vela Fundo vela da as ruínas Tá só com o implante a pé Peguei que pra arregaça no procto e daí Virei! Eu vintei! Deve ser que ia pegar você Só vou parar de bater Enquanto o meu rosto a vintei Tu é puta! Fila da puta! Valeu, valeu!